Dito isso, a gente segue com mais informações. O presidente da república assinou medida provisória que aumenta a faixa de isenção para pessoas físicas. O bônus veio um mês antes do prazo final para a declaração do imposto de renda, que é até o dia 31 de maio. Mas a população deve ficar esperta com essas mudanças para não se surpreender no ano que vem. Quem explica mais pra gente é a Júlia Matos. Falta apenas um mês para a data de entrega do imposto de renda. Este ano, o prazo final é dia 31 de maio. Em Santa Catarina, mais de 900 mil catarinenses já fizeram sua declaração. Alexandre é um deles e o empresário está tranquilo, porque não deixou para a última hora. Você já fez o seu imposto de renda ou deixou para a última hora, me conta? Eu nunca deixo para a última hora, porque eu recebo desconto. Mariane está lutando contra o calendário e quando o assunto é imposto de renda, ela sempre tem ajuda. Eu não sei fazer, quem faz é o meu pai. E ele ainda está por fazer. Acredito que essa semana ele já faz. E para pessoas físicas há uma novidade. O presidente da República assinou uma medida provisória que eleva a faixa de isenção de R$ 1.903 para R$ 2.112. Se esse valor for somado ao desconto adicional de R$ 528 sobre valores retidos em fonte, a isenção pode chegar a R$ 2.640, ou seja, dois salários mínimos. A principal e mais importante mudança é que quem recebe até dois salários mínimos vai ficar isento de pagar imposto de renda. O governo possibilita que você já antecipe uma dedução de até R$ 528, lembrando, para quem recebe até dois salários mínimos. As demais faixas permanecem as mesmas. O governo apenas reajustou R$ 15,60 da parcela dedutível. Então, no passado nós tínhamos que reter a pessoa, ela é descontada no decorrer do ano e se ficasse dentro desse patamar, no ano seguinte ela restituiria o imposto. Agora não. A vantagem é que a pessoa não vai nem sofrer retenção. A gente já pode antecipar, muito provável que as contabilidades e as empresas vão fazer isso, vão antecipar. Mas o trabalhador deve estar atento às consequências deste bônus, para não ter surpresas ano que vem. Eventualmente, no ano seguinte, se você tiver mais alguma renda e fuja desses dois salários mínimos, você vai cair numa faixa de 15%. E aí o tombo de pagar o imposto é muito mais pesado. Então, guardar os documentos, porque eventualmente, no ano seguinte, você vai precisar fazer a declaração de ajuste anual. A AIRA escolheu o formulário pré-preenchido, uma facilidade disponibilizada pela Receita Federal. Eu fiz a declaração pré-preenchida, então foi super fácil, super tranquilo, só confirmei os dados que já estavam ali. E no final das contas foi realmente isso. Mas para aqueles que, assim como a Mariana, ainda não declararam seu imposto de renda, é importante se ater aos detalhes. E mais que isso. A principal dica é não deixar para a última hora e buscar, tentar lembrar-se de tudo aquilo que passou no ano passado. Por exemplo, compra e venda de imóveis, compra e venda de carros, despesas médicas e laboratoriais, porque o governo disponibiliza a declaração pré-preenchida. Mas a Receita Federal, ela sempre chama atenção que aquilo que está no sistema pode não ser a fonte da verdade, 100%. Então é importante o contribuinte baixar a pré-preenchida e comprovar com aquilo que tem e com aquilo que fez, eventualmente, de despesas médicas.